Tá rolando a bola, pita o árbitro, começa o jogo aqui em Serra do Hora da Três, um grande jogo pra você ligado na tela do Giro Esportivo, Capixaba no YouTube, valeu demais! Tem escanteio, escanteio aqui pela esquerda, vem bola levantada na área, autorizado, vem Lucas Pelé, levantamento, chega na cabeçada pra fora com perigo! Gol! Cobrança de lateral na frente, olha o índio, chega a defesa, pediu recuo, mas não deu nada a arbitragem, a jogada pelo meio, Luizinho toca nela, perdeu! Aqui na frente, bola esticada com o índio, vem índio, tá parado! Autorizado, vem pânico, levantamento na área direto, rebateu o marco, sobrou na direita, Olhosa, bate pro gol, bate em cima da defesa! Vem o ícaro, canhotinha nela, pra fora, pra fora, Rudinho! Bola vai subindo, sobrou, Samuca, olha o índio! Gol! Pra fora! Falta que favorece o pânico, vem bola na área, levantamento! No desvio do Olhosa, no travessão, Rudinho! Recuperou o Lele, no bate, rebate, sobrou o ícaro! Bate por cima do gol, e aí Rudinho? Aqui pelo meio, ganhou o Goiabeiras, vem pela esquerda, cruzamento dentro da área, vai fazer! E aí, defesaça do Richard! A jogada aqui pela direita, olha o Ian, deixou o Samuca, bateu pro gol, em cima do Marco Antônio faz a defesa! Termina o jogo aqui em Serra Dourada 3! 0x0 o pânico e Goiabeiras! O pânico tá na final! Como é que você avalia aí a equipe do pânico nessa partida, né? O primeiro jogo fez a diferença no jogo de hoje, né? Que hoje foi no campo de grama, né, Richard? E o jogo foi bem pegado, né? Bem truncado, né? É, o sintético, ele, pra quem não é acostumado a jogar, ele atrapalha um pouco, aqui o jogo já fica mais controlado, né? A gente veio com o propósito de jogo, como a gente saiu no placar na frente lá, de deixar eles um pouco com a bola e explorar os contra-ataques! É, a gente soube sofrer e tamo na final! E é claro, a final da Metropolitana próxima, quinta-feira, no Clever Andrade, 8 da noite! Valeu, gente! Ótima noite pra todo mundo! Valeu demais! Viva o esporte, galera!